TRIPOLAR DO MARCO DE ESMAIA No brete, um dos toros mais patalados da temporada de 2019 Toro tripolar, toro da calforia 2M O bora Fabrício O tripolar abre o botão, leva pra fora Toro ligeiro do marco de esmaia TRI-TRI-TRIPOLAR DO MARCO DE ESMAIA TRIPOLAR ENTRA RODANDO FORTE DEMAIS 3.42 E aí o toro entra girando, a perna esquerda corre na barriga do toro E até agora, na primeira bataria, 6x0 pros trofeiros Ninguém conseguiu os 8 segundos É máquina, é toro tripolar, é toro da 2M, é toro do marco de esmaia Vamos pra uma